Para todos loucos do Brasil, você que chegou aqui agora, acompanha as takes, venha se livre comigo, acredite em Deus sempre que ele vai libertar a sua alma de todos os grilhões que o sistema aprisionou a gente, vem comigo, eu vou tentar acender aqui agora galera, você está chegando com duas isqueiras, a gente está na ilha da perdição aqui. Acendeu viu, é porque a parada está quente viu, quase que queima a minha mão, chegou para quem está a pecar o dedinho, acendeu viado, chega aí Russo, vou mostrar o cardápio aqui a galera, hoje o cardápio galerinha, o que eu trouxe foi o seguinte, pão de alho que Russo gosta, ele também não pode faltar para mim, eu comprei na promoção R$ 9,99, esse é um lugar top, esse daqui é pão de alho, pão de alho picante, está vendo né Russo, eu peguei aqui o cardápio do dia mesmo que a gente vai comer, fechei minha aí, pacetão, quem já comeu paceta, olha para cá, o lemon pepper, filma aí direitinho, pega o closet aí, a Aurora Premium, paceta suína, lemon pepper, quer dizer, é tipo um baconzão que fica na parte da barriga do boi, isso é carne pura, está vendo galera, está tudo no lemon pepper dentro, tem uma carne com uma gordurinha top mesmo, que a gente vai fazer aqui com essa farinha aqui ó, que Russo trouxe, eu trouxe também essa calabresa aqui, foi R$ 12,99, deixa eu ler o nome aqui, é linguiça com chimichurri, 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 aqueles molho de erva, está bem focado aí, top também, não precisa nada de temperar, trouxe o fígado, que eu falei que ia fazer, que eu gosto, o Russo gosta pra caralho né, o salzinho pra botar nele, trouxe cebola, ó o fígado, energético, trouxe uns palitos aí, meu copo que eu ganhei de dia dos pais do meu filhote, logo em breve ele vai estar no dia com a gente, é isso aí meu irmão, já está pegando a churrasqueira aqui ó, deixa eu ver se a farinha está acesa, porque aí está acesa ó, entendeu? é isso aí, deixa eu lavar a churrasqueira aqui agora pra galera ver, esse vídeo aqui é pra você assistir com o seu filho, aí você não gastou muito e está aqui se divertindo hoje ó, eu e Russo, o que a gente procura mesmo é só a liberdade mesmo, ficar livre não é não Russo? sem perturbação, vou lavar aqui ó galera, só quero só minha farinha mesmo, semana passada tive meu aniversário aí, estamos no mês do leão, todos os leoninos aí do Brasil, que simpatizam com os leões, vamos dominar o mundo viu, o mundo vamos dominar só com nossa liberdade, com nosso amor, nossa grandiosidade, vamos ajudar o próximo fim, vamos esquecer de nosso irmão, esse boneco aqui eu venho de presente no mês passado, mês passado não, semana passada, não vai caber ó, a gente pegou a parada de seu irmão, aí deu, deu, vou botar aqui né não, vou amolar a faca, fica aí Russo, vou amolar a faca para a galera ver como é, se ficou bom, vou botar cega papo, nunca faça nada que destrua sua vida, vem comigo que a gente vai sonhar, quilombrar, 24 horas, acho que vou dar até um mergulho nessa porra aí viu, não para não, não corta o vídeo não, corta os minutos, tem 4 minutos, só um patrocinador do vídeo com um mergulhinho aí, fechou a rasqueira aqui, é porque não está batendo o fogo, não, mas está aceso, aí não dá para ver que está aceso, está aceso ó, já está esquentando já, eu vou entrar aqui Russo, estou ficando gordo para ir ver, a bermuda não quer nem fechar, mas a gente vai começar com os exercícios aí galera, fio aqui Russo, fechinho, vou dar só aquele mergulho, acho que aqui está muito raro, vamos para de lá ó, vou entrar Russo, entra? vá!!! vá!!! Uh!!! Ai, Deus é bom demais, viu? É que nem aquela peça encantada Fique aí Mas aqui é a ilha amaldiçoada, né? Que roubou a pessoa e morreu aqui nessa ilha Foi enterrada ali naquela rio Ai, caiu Ai, um minuto de silêncio Ai Não aguento um minuto sem falar Você já me conhece Vou dar um mergulho aqui e vou subir pra gente ver como se o fogo acendeu Botar mais gasolina lá Antes disso, Russo, você quer mergulhar no vídeo? Você quer deixar seu mergulho pra um próximo vídeo? Próximo vídeo? No próximo, é Aproveite seu dia, galera Não deixe nunca ninguém diminuir você O cemitério é o lugar onde tem mais sonhos Tem o sonho de abrir uma empresa O sonho de fazer uma faculdade O sonho de ter uma família O sonho de ver o filho O sonho de viajar o mundo O sonho de jogar tudo pra cima É lá no cemitério que todas as pessoas estão Eu, você, Russo Todo mundo vai estar lá daqui a cem anos Com certeza Então não vamos estragar nosso dia Vamos viver a nossa vida Independente do que você esteja fazendo Larga essa porra aí Que vai procurar uma profissão Que você consiga ficar mais tempo livre Fazendo o que você quer fazer Nessa coleta-terra Porque você está Preso Escravo ao sistema Então vem comigo, pô Vamos se libertar Estou ali chamando como amigo mesmo Para a gente abrir os olhos juntos Você me ensina, eu te ensino E juntos vamos viver a liberdade Ah, eu não tenho mais o cabelão, viado Mas eu também não tenho mais caspa Nessa porra Eu posso lavar minha cabeça Vem comigo Vou pular para que o fogo acendeu Que eu já vou botar o passeio Atenção na câmera Só não cair aí e molhar essa porra toda E aí a máquina Aí E aí Vou pegar você saindo Vai lá para o churrasco, vai Vai indo, meu irmão Para a galera ver você caminhando aí Essa ilha aqui teve uma guerra Várias pessoas foram enterradas aqui Essa ilha assombrada De noite Dá para ouvir vozes das pessoas A gente fez esse acampamento aqui agora Na ilha assombrada Que teve uma guerra Você que não viu a explicação do outro vídeo que eu fiz Ali os índios lutaram Naquela pedra E nessa ilha aqui Os portugueses ficaram atirando bala de canhão Para o lado de lá Aquela ilha lá era maior que essa daqui E aí ela foi toda destruída De bala de canhão E quando a água sobe Ninguém sai Ela vai mais alto que o pescoço Só um bom nadador Molhando todas as coisas Como a gente está com o equipamento tudo aqui A gente vai ter que esperar a água baixar toda E eu acho que está baixando, né Russo? É Vai secar toda E a gente vai sair daqui só de noite Entendeu? A gente tipo ficou preso e ilhado dentro da ilha Nossas cadeiras estão aí Daqui a pouco a gente volta aí Lombrando tudo com você Lombrando tudo com você